Navegando no remanço do rio Paraguai Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, em vez de mim se despediu A rocha lana vai subindo na curva do rio E se ela vai magoada, eu sei que tem razão No ingrato eu feri o seu meio, o coração Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor A rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor